Não existe caminho fácil. Pra fazer o que eu faço, é preciso muita coragem. A primeira vez que entrei em uma máquina, eu tive medo e até duvidei. Mas a cada desafio vencido e obstáculo superado, fui percebendo que eu estou no comando da situação. Operar uma máquina é transformar o mundo. E pra chegar lá é preciso muita paciência, garra e força. Cada dia na minha máquina é um desafio novo que eu encaro de cabeça erguida.